E já pegando a questão que a Arlene coloca de aposentado e pensionista, já que eu falei no cara que estava contando tempo para aposentado, é a miséria. O futuro de aposentado e pensionista é a miséria. Por quê? Vai ter reestruturação de todas as carreiras depois da PEC virar emenda constitucional. Aquilo que eu falei, pega 270 cargos do Executivo Federal, transforma em 20, no máximo 30. O que acontece? Cria cargos novos, lembrando, o antigo, que somos nós que entramos antes da reforma, tem a tal da estabilidade e não pode ser demitido direto, só por avaliação de desempenho. Se for desnecessário, vai para a geladeira. O novo pode ser demitido direto por ser desnecessário ou obsoleto. Só que tem uma coisa chamada isonomia, e se for no mesmo cargo, eu não posso dar tratamento diferenciado. Isso é inconstitucional. Um servidor de um cargo não poder ter uma coisa que o outro servidor do mesmo cargo tem é inconstitucional, senão não é o mesmo cargo. Então, significa que os novos vão entrar em cargos novos, não vão entrar nos cargos atuais. A tendência é que essas pessoas não sejam do mesmo regime próprio de previdência dos atuais servidores. O que significa? Não tem mais contribuinte para ajudar a sustentar o regime próprio de previdência. A gente tem a péssima mania de ficar velho, de aposentar e de morrer. Significa que vai diminuir o número de contribuintes ativos. Mas vai continuar contribuinte aposentado e contribuinte pensionista. Na hora, não precisa acabar com os ativos, mas na hora que a quantidade de ativos for tão pequena que o regime do ponto de vista atuarial se tornar desequilibrado, reforma da previdência, dois anos atrás, disse que pode fazer o quê? Aumentar a contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas, caso seja considerado deficitário o regime próprio de previdência do servidor. É isso que vai acontecer, porque não vai entrar ninguém. O pessoal que está lá, ainda que aposentado vai morrendo, não vai ter mais gente contribuindo, vai diminuir o número de contribuintes, vai ser deficitário, sendo deficitário vai aumentar. Além de não ter aumento na aposentadoria, porque na hora que acabar o ativo, eu não tenho mais com quem ter paridade, o pessoal antigo não vai ter paridade com ninguém, e aí mais uma, que eles mantêm o texto na lei escrito lá, paridade, integralidade, mas eu dependo de ter um ativo aqui para ter paridade e integralidade. Se eu não tiver o ativo, as duas coisas ficam escritas, mas vazias. E é o que vai acontecer. Morre a paridade, morre a integralidade, o sistema é deficitário, significa uma aposentadoria, aposentadoria e uma pensão congeladas, que depois vão diminuir à medida que aumentar a contribuição por debilidade do sistema de previdência próprio do servidor. Alguém escapa? Ninguém. Por fim, a avaliação de desempenho, que a Arlene colocou também, eu já falei, ela, do jeito que está, ela permite manter o servidor estacionado, significa que um servidor pode sair com 75 anos na compulsória, que muita gente chama de expulsória, sem ter chegado no topo da sua tabela, sem ter chegado no auge da sua carreira. Pode, pode, por quê? Só vai progredir por avaliação de desempenho. E no texto do substitutivo está escrito o quê? Se a avaliação de desempenho der resultado acima do satisfatório, quer dizer, você não pode ter uma avaliação exclusivamente satisfatória. A única vantagem do satisfatório é não ser mandado embora, porque também não progride. E a avaliação de desempenho é pra isso. É pra economizar dinheiro para o sistema financeiro, pra poder depois tirar o servidor do meio do caminho e entregar aquilo ali pra iniciativa privada. É isso.